Eu sei que muitos de vocês, quando pensam no nome RK, pensam no Ambernick RG351, RG552, e acaba ficando com um pouco de medo, porque os chips RK costumam ser um pouco mais fracos que um Snapdragon. Mas parece que tudo isso pode mudar com o RK3588. É uma nova placa que acaba de ser lançada e ela parece ser muito melhor do que as anteriores. O próprio canal ETA Prime compara várias vezes com o Snapdragon 845, 855 ou 865. E parece que essa placa vai custar em torno de 100 dólares, o que é praticamente o preço desse console por inteiro. Mas já existe uma nova versão dessa placa chamada RK3588S. Tem a mesma potência, ela só perde algumas funções, como múltiplas saídas pra monitor, coisa assim. Em troca, ela tá mais barata, menor e manteve a mesma performance, do jeito que a gente gosta nos consoles portáteis. E lembrando, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz eu saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. 1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos diários. Essas são as specs da placa. Eu não vou passar por tudo, mas é importante a gente notar que é possível expandir até 32 GB de RAM. E já tá rodando ali dentro Linux e Android 12. De Linux a gente tem Debian e Ubuntu já configurados ali pra ele. O youtuber Takiudom e o ETA Prime, que a gente mencionou antes, os dois já tem essa placa e estão testando. Eles já fizeram testes dentro do Linux, mas ambos foram pro Android pra testar a emulação. E tá absolutamente incrível. Os jogos de GameCube e Wii tão rodando em 100% da velocidade, usando Dolphin da versão da Play Store. Eles nem tão pegando uma versão modificada, MMJ. A versão oficial da Play Store tá rodando, que é uma beleza. Dá pra ver ali no cantinho da tela em azul o FPS deles. E quase nunca tem queda, eles testaram vários jogos pesados. Se liga só na performance de Playstation 2, essa é a grande surpresa. Muitas pessoas estavam falando que não seria tão bom, porque o Aether tem maior compatibilidade com o Snapdragon. Mas a compatibilidade com as placas Mali também é muito, muito boa. ETA Prime fez um vídeo jogando Tony Hawk em 3x, perfeito, sem nenhum tipo de drop. Sem cair o framerate. Playstation 2 eu acho que é uma pedida certa pra essa placa. Além disso, Dreamcast também tá rodando absolutamente perfeito. Mas, como ainda não tem suporte a Play Store, e os dois youtubers que testaram não colocaram Play Store ainda, eles não conseguiram instalar a versão de Redream, que é capaz de expandir a resolução. Porque essa plaquinha, apesar de parecer pequenininha, ela é capaz de transmitir uma imagem de 8K em 60 FPS, ou 4K em 120 FPS. Imagina a performance que ela não vai ter na telinha dos consoles. E por último, vamos falar aqui de Android Gaming. Os dois youtubers testaram um punhado de jogos, mas eu acho que o mais importante da gente falar aqui hoje é Genshin Impact. Ele tá rodando absolutamente perfeito. Se você colocar todos os ajustes no máximo, resolução no máximo, FPS no máximo, tudo, ele vai rodar liso, com o framerate dropando às vezes pra 45, 46, mas segundo o Takyudon, a performance dele, no Genshin Impact especificamente, tá melhor do que no console portátil Odin, que usa um Snapdragon 845 com overclock, que deixa ele ali equivalente ao Snapdragon 855 ou 865. Os jogos de FPS tão rodando muito, muito bem, os dois elogiaram bastante. E como eu mencionei no início do vídeo, essa placa tá prevista pra custar aproximadamente 100 dólares a unidade dela separada, sem o hardware extra. Essas imagens que vocês viram aqui hoje, eles usaram um aparelho que ali se chama ITX 3588J. É o primeiro aparelho que tá sendo vendido ou popularizado com essa placa dentro, mas em breve deve sair muita coisa com ela. E eu tô animado, porque até agora parece que a Ambernic e também a Polkiri não conseguiram sair das placas RK. Eu acho que pra fazer um console com o Snapdragon, eles têm que ter um tipo de parceria com a marca, não sei porque até hoje eles não lançaram nada com o Snapdragon. A impressão que dá é que eles têm um acesso mais fácil a RockChip e placas RK. Como ela tá sendo lançada agora, a previsão é que até o final do ano, essa placa já esteja muito mais popularizada, e a gente deve ver ela em vários produtos. Provavelmente, inicialmente, TV Box. Como ela consegue transmitir imagem em 8K, 60fps. Mas um momento ou outro, eu acredito que até o final do ano, a Ambernic deve estar fazendo um console com ela. Isso é especulação, tô chutando aqui. Todo o resto que eu mostrei antes é verdade. Os youtubers ETA Prime e Takudon são de confiança, e os testes deles são bem, bem empolgantes. Você acha que é possível esse chip sair pros consoles portáteis? Me conta aqui nos comentários. Espero que também te ajude a sonhar com um futuro de consoles portáteis ainda mais potentes e baratos do que a gente tem hoje. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e Minho, como sempre. Eu volto no instante. Eu volto no instante.